O episódio abre com Yamato na correria, com Momonosuke e Shinobu. Os Marys continuam a observar cada movimento do trio. E a Bauhuang já explana, o que leva a um momentinho nice de animação. Yamato usa seu kanabu e alguns poderes interessantes de raios roxos pra despachar todos os restores rapidamente. Um pequeno foreshadow a um poder que vem aí, podem acreditar, é um poder bem maneiro. Quem deve estar meio tonto é o Momonosuke. Que de dentro do kimono deve ter experienciado o equivalente a uma rodada do roda-roda do Silvio Santos. É uma rodopiada intensa. É legal também ver um destaque no combate pra Shinobu. Que apesar de ser uma kunoichi madura, mostrou que kunai velha que faz combate bom. Gente, desculpa, essa piada foi muito ruim pra super não. Mas as suas habilidades não impedem Yamato de ter que salvar ela. Tudo fica em casa, tudo certo, e Yamato tá aí pra gente, né? O nosso futuro Shogun, Momonosuke, começa a encarar cada vez mais de perto a realidade de que ele é só uma criança fraca no meio dessa guerra cheia de monstros. Uma realização que vai em conflito com o que todos acreditam que ele seja. Uma criança incrível e corajosa. E por sua própria inteligência, ele consegue entender que o contexto que ele se encontra não é o de se sentir bem consigo. Mesmo que ele ignore a sua própria percepção de si e acredite nos elogios, ele não consegue ignorar o fato de que essa guerra vai ser ganha no campo de batalha. E com seu corpinho fraco e infantil, mesmo com toda a coragem do mundo, ele não pode fazer nada pra realmente derrotar o Kaido e o resto dos invasores. É uma emoção tão forte que ele acaba se transformando em dragão sem querer. Mas uma situação que com certeza é motivo de vergonha e só confirma os seus próprios pensamentos limitantes. Eu sou fraco. Eu não sou corajoso. Eu me transformei num dragão sem querer. Logo num dragão. O símbolo de opressão do Pai Joano, da desgraça do meu pai. E pior, um poder que eu nem consigo controlar. O Momonosuke realmente está se sentindo um lixo. Yamato fica em choque com a Enguia, que sai dali. E é o momento perfeito pra uma transição. Porque enquanto o Shami-sen dá o tom, a CP0 aparece se debruçando sobre o tabuleiro de Go. Nesse momento nós temos algumas informações importantes. A akuma no meio artificial criada por Vegapunk, que tornou o futuro Shogun de Wano, e um dragão subnutrido, na verdade veio do fator de linhagem do próprio Kaido. O fator de linhagem que é basicamente o DNA no universo de One Piece, e algo que os cientistas como Judge, Queen, Caesar e Vegapunk utilizam pra conseguir extrair habilidades e simular diferentes poderes em outros seres. Isso também dá um indício de como os pacifistas podem ter na programação deles algum emulador dos fatores de linhagem do Kizaru. E por isso eles conseguem fazer psium, psium, psium com seus lasers. Igualzinho ao Almirante. É um pouco irônico também como o nosso querido agente do Chapéu Coco fica aliviado de ter sido só uma falha. Esse experimento terrível não teria ido pra frente. Ledo engano, né, o fator de linhagem que foi extraído do Kaido em uma das capturas que ele teve pela marinha, acabou encontrando o Momonosuke. Mas aí com o Batuque nós somos levados instantaneamente pro passado. A voz de Oden traz Kinemon as lágrimas. Ele sabe que o cara já faleceu, mas mesmo assim isso é o suficiente pra tirar o seu chão. Ele tá ali, vendo o Oden, ao vivo e a cores, na sua cara. Todos os bairros instantaneamente ficam em choque. Imaginem o mindfuck que isso deve dar nos caras. Porque existem alguns diferentes aspectos dessa situação. O primeiro de todos é que deve vir um alívio incrível. Imagina ver alguém que você tanto amou e sabe que morreu, do nada parecer feliz, saudável, rindo. Mesma voz, mesma altura, mesmas roupas. Ao mesmo tempo, você deve ter ligado vários alertas nas mentes dos bainhas. Eles sabem que o Oden morreu. E toda aquela alegria e alívio é simplesmente uma ilusão. Mas não, não é. Tá ali o cara, tá na tua frente o Oden. Como que nós não vamos só o abraçar e acreditar no futuro melhor? Talvez naqueles poucos segundos, todas as teorias insanas já postadas sobre Oden não ter morrido se concretizaram. E foram confirmadas pelas suas mentes. Uma fração distante que os faz se sentirem em casa de novo. Isso é muito bem representado pelo anime. Que coloca justamente uma cena tão familiar, todos juntos, crianças e jovens, dividindo uma maravilhosa refeição quentinha. A Kiko protagoniza esse flashback, que vem não somente com memórias alegres, mas também um aviso, um conselho do passado. A versão japonesa feudal do famoso ditado, Camarão que dorme, a onda leva. E por isso, na hora, eu já imaginei que a Kiko tinha sido a primeira que entendeu o que tava acontecendo. O Oden instantaneamente clama pelo suporte dos bainhas, pedindo desculpa pelo atraso esse tempo todo. Tá bom, meu bom. Eu acho que... Eu acho que... Esquisito, né? Você pedir desculpa... Tá atrasado? Vamos tentar atrasar, né, carioca? O interessante é que existe uma diferença importante entre essa cena no mangá e no anime. No anime, o Kanjuro vai ao ápice do sadismo, evocando o nome da Toki e como o Oden tá animado pra contar pra ela que tá vivo. Bom, ele sabe que a Toki morreu. E o que ele tá buscando com essa fala é evocar o sentimento de culpa e tristeza que os vassalos carregam em si por não terem conseguido proteger a sua Lady até o fim. Mas uma rusga de crueldade que o Christian Bale, de um ano, faz questão de adicionar. Um veneno que se prova ter sido forte demais, porque é a frase que acorda o Ashura do Oji. No mangá, essa frase não existe, mas eu achei uma adição bem legal. É um ponto que adiciona um pouco a maldade do Kanjuro, o estabelecendo como realmente um dos vilões mais legais de um piece. E também traz a viravolta com mais clareza. O Ashura não repara sozinho, o que obviamente funciona porque não é algo super questionado. É mais uma questão de como o roteiro leva o personagem a essa conclusão. Deixa de ser só pela obviedade da situação, né? Pelo amor de Deus, o Oda aí morreu, gente. E passa a ser pela questão do excesso de maldade do Kanjuro. Ele deu a fala que chamou a atenção da galera. O Ashurão chama a atenção pro drama, pra tragédia que eles tão vivendo naquele exato momento. O que balança os bainhas, balança o Kinemon e principalmente o Raizu. Eu fiquei dividido, pra ser sincero, assistindo toda essa parte. Os bainhas vermelhos tem uma história muito rica e interessante. Cada um deles é o seu próprio personagem único. O Oda mandou muito bem caracterizando eles. Mas ao mesmo tempo eu sinto que foi um pouco frustrante ver o quanto o Kanjuro é poderoso perante o resto dos bainhas. Ainda mais depois de ter tomado um golpe praticamente fatal, como ele mesmo acusa mais pra frente da Kiko. Mas o que fica é que é uma grande jogada emocional. Dá pra ver que até no corte que o Ashura faz, ele faz com carinho. É estranho dizer isso, mas ele claramente podia só ter cortado o Oda em falso no meio. Ele já tinha racionalizado como aquilo só poderia ter sido obra do Kanjuro. Mas ao mesmo tempo ele queria tanto que o Oda em falso fosse verdadeiro. Que na chance impossível de ser verdade, ele teria feito só um pequeno corte no seu rosto. E esse movimento custou muito pro Ashura. Que ficou completamente exposto e foi empalado pela espada do samurai fake. É uma cena bem triste. As coisas que aquele Oda em falso professa só poderiam ser sabidas por alguém que viveu e lutou ao lado deles por tanto tempo. Toda a traição do Kanjuro envolve uma traição da sua própria identidade. Ou no mínimo a identidade que os bainhas conheciam e amavam. Ao mesmo tempo que vilão maravilhosamente desgraçado. Junto com Orochi, a véia Rigurashi, os Kurosumi são o grupo mais vilanesco do mangá com toda certeza. Todas as crueldades e maldades que cometem tem um toque de arte. Aquela gotinha de trevas que torna tudo tão especialmente desgostoso. Usar as frases que o Oda em usava, com suas inflexões na fala, imitando perfeitamente a sua imagem. Tudo isso perante o grupo dos vassalos que tinham acabado de falhar na sua missão de derrotar o Kaido de novo. Que provavelmente precisavam mais do que nunca naquele momento de um conselho, uma fala, um carinho do seu grande mestre Oda em. Tudo isso é muito cruel. O Kanjurô e o Orochi sempre usam a sua inteligência pra predar no que as pessoas boas têm de melhor. Quando você abre os braços pro abraço, eles sabem que esse é o momento exato pra atacar o coração. Eles simplesmente não titubeiam. É o momento pra dar uma salva de palmas, um bravo pro Kanjurô. Ele realmente é um vilão digno desse grande arco de Wan. E mesmo com o Denjurô cheio de ódio no coração, dando as espadadas sem parar, o Oden fake não perde a compostura e continua caçoando a memória dos bainhas. E aí quando o Ashura do Oji tá estatelado no chão sangrando, a culpa e a vergonha tomam conta da Kiko e do Kinemon. Eles sabem que foram idiotas. Foi burrice não ter visto que era uma cópia. Mas, ao mesmo tempo, se tem alguém que entende esse momento, é o próprio Ashura do Oji. Ele também passou por tudo aquilo ao lado deles. Ele também não teve coragem de destruir a cópia do Oden em um só golpe. Então, mesmo que a Kiko se desculpe por não ter conseguido finalizar o Kanjurô, ele sabe bem que até a espada mais afiada pode ficar cega quando o fio é virado para um amigo. E a Kiko ainda viu o Kanjurô como um amigo. Mas o rancor dele não tem fim. Ele realmente herdou todo esse ódio dos Kozuki que vem do Orochi e, claro, dos seus próprios traumas no pau. Voltando pra parte mais tranquila, o Mamoruzuki se acalma e agora ele consegue controlar melhor a forma de dragão. O que é um ótimo indício porque o Mamoruzuki tá naturalmente evoluindo. Ele tá se desenvolvendo. Mas ainda falta alguma coisa. Ainda falta o poder pra se tornar o verdadeiro dragão e enfrentar o Kaido. Poder que pode não chegar a tempo. E aí, num diálogo casual, o Mamoruzuki fala que basicamente sente a vontade do Nufi. Sente a sua empolgação em lutar. Isso é outro indício de que, realmente, ele tem a voz de todas as coisas. Como o Oden tinha essa habilidade que, aparentemente, pode ser passada de geração em geração. Apesar que a gente não tem confirmação de que o Sukiaki tem, que os outros Shoguns tinham. Então pode ser só coisa do Oden e do Mamoruzuki, né, homem? Ah, e falando em luta e falando em porrada, a porrada tá estancando no topo da caveira. Big Mom e Kaido continuam amassando os cinco supernovas. É algo completamente aterrorizante. A música sobe, fica bem dramática e traz o peso pra situação. Mas o Luffy, né, que tá apanhando, continua feliz, continua alegre. É exatamente isso que o Mamoruzuki chama a atenção. Naquela tensão perante aquelas montanhas de poder que são os Yonkous, os supernovas chegam à conclusão de que a única maneira de ganhar é separando os dois. O que traz uns diálogos bem legais. O Kid diz que é uma união que faz o campo de batalha parecer um inferno. E aí o próprio Zorão fala que não se incomoda com o inferno. Hehehe, mil e dez, vem aí. O Luffy, que é outro que já passou por muitos infernos, diz que tá lutando em casa. Então tá fácil, a coisa tá mole. Hype, né? O Luffy quer sonar o rei dos piratas, ele vai até o fim pra ter esse objetivo. Ele nunca vai dar um passinho sequer pra trás. Um ótimo episódio, bem consistente, estruturado. Eu gostei, eu me diverti bastante assistindo. Eu gostei também de fazer o vídeo. Galera, se você puder, deixa o like, se inscreve, dá sua moral. E é isso, galera. Valeu! Podpalha secreto. Fala aí, galera, os podpalha aqui. Eu sou o Dereck. Deixa o like, se inscreve. Mentira, tá safe. Já tá no podpalha, gente. Esse é um lugar seguro. Cara, o que não é seguro é o meu nariz. O que eu tô alérgico hoje. Nossa, eu dormi mal pra gazete. Acordei com a hirnete alérgica neurótica. Eu me senti realmente a Gisele... Gisele Bintin não, né? Sabe aquelas modelos que fazem rinoplastia? E aí... O que eu tô falando? Não sei. Gente, minha voz está masalada, eu acho. Eu estou gripado. É isso. Meu cérebro não funciona mais. Obrigado por aparecer no Podpalha secreto. Obrigado por terem assistido o vídeo. E é isso, galera. Valeu! Opa de palha!